Olá, neste tutorial vamos compreender como funciona o acompanhamento de conclusão e por que ele é importante e útil para que você consiga acompanhar o seu aluno. Primeiramente, quando o professor configura o acompanhamento de conclusão, ele pode definir se o aluno poderá marcar manualmente as atividades como concluídas ou ele pode configurar para que algumas condições sejam atendidas pelo aluno para que essa atividade seja marcada automaticamente como concluída. Então, a diferença fica, quando o aluno pode marcar manualmente a atividade, a borda é sólida do quadradinho. Quando o aluno precisa atender determinadas condições para que essa atividade seja marcada como concluída, a borda é pontilhada e ele não consegue marcar. Então, essa é a principal diferença para o aluno ou até mesmo para que você possa orientar o aluno. Muitas vezes o aluno vai perguntar por que a atividade não marcou concluída se ele já fez a atividade. Mas o que ocorre nesses casos? Às vezes o professor configurou uma série de condições e o aluno, por mais que tenha feito inicialmente a atividade, não necessariamente ele atendeu a todas as condições. Por exemplo, aqui nessa sala, nós temos diversos fóruns que estão configurados para que o aluno cumpra determinados requisitos. Então, por exemplo, ele precisa abrir um tópico, ele precisa responder uma, duas, três vezes. Isso vai depender da forma como tiver configurado esse fórum. Uma outra coisa importante de você compreender com relação ao acompanhamento de conclusão é que reflete diretamente no relatório de atividades do aluno. Então, quando as atividades estão configuradas para o modo automático, ou seja, quando o aluno tem que atender requisitos mínimos indicados pelo professor, esse relatório ele é mais fidedigno. Quando depende de o aluno marcar, pode ser que ele já tenha feito alguma atividade e simplesmente não tenha marcado. Então, é importante que você identifique como está configurado esse acompanhamento de conclusão na sala para que você depois observe no relatório de atividade do aluno se ele realmente corresponde à realidade. Até a próxima!